Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser então a continuação do vídeo de Makeup Decluttering porque a pessoa, como vocês sabem, está com um bocado de maquilhagem a mais e está-se a tentar livrar de algumas coisas de modo a depois poder organizar melhor a minha maquilhagem e poder fazer o vídeo de Makeup Collection um bocadinho mais organizado não só para vocês, mas para mim também. Portanto, hoje vamos fazer a segunda parte que é os meus 4 acrílicos e os meus batons que estão nestes acrílicos. Estes são os batons que não têm acrílicos destes. No entanto, eu já mandei vir mais dois destes do AliExpress para pôr estes que estão à parte, portanto, não quero que vão para as gavetas que são tipo os batons que eu mais gosto, etc, etc. Como dá para perceber, eu não vou desfazer destes batons porque todos os batons que aqui estão são os meus batons favoritos por isso é que eles estão distanciados dos outros das gavetas. Minto, vou-me desfazer de um da MAC que eu usei pouquíssimas vezes que é de uma linha diferente. Eu não sei se eles ainda fazem isto, mas estes são os Mineralize Rich e este foi, por acaso, foi de uma coleção de edição limitada que era aquela dos cães. Eu vou pôr uma imagem aqui deste lado e é tipo um nude, mas é um nude, tipo cor de pele. Não é nada a minha cena. Vocês olhem lá para isto e acham que isto é a minha cena? Não é a minha cena. Eu usei pouquíssimas vezes, como podem ver. E portanto, este vai para dar. Apesar de ser antiga, ele ainda está bom, que eu experimentei. Só que fiquei aqui pavorosa, literalmente. Isto fica tudo porque eu adoro. Todos estes batons eu adoro. Eu não consigo desfazer nenhum destes. Estes Fenty ficam, estes ficam que são novos. MAC Chanel, estes... Isto tem que ficar porque são estes chão e aliás por isso é que estão. Lá está nestes aqueles que são os meus sofridos. Passemos para as gavetas da Muji, by the way. Então, a primeira gaveta da Muji é esta aqui, que é a que tem os corretores. Eu não acho que a coisa esteja muito mal. Vou-me livrar única e exclusivamente deste Smashbox, porque é muito antigo e isto é tempos da TVI também. Portanto, lixo. Nem sequer vou dar. E o resto eu acho que até está muito soft. Se querem que vos diga, a minha gaveta de concealers acho que nunca teve tão soft. Portanto, o resto fica. Depois temos pós. Ficam todos. Amo todos. Estes são os Lebes da Chanel, One High of a Blood. Este é um de... Isto é muito giro. É o de Voyage da Chanel. É bem giro. E este é o pó compacto para fixar. Isto fica tudo. Também fica tudo. Aqui o Contouring Blush and Bronzer eu uso imenso. Estes ficam todos. Vai ser difícil de livrar. Acho que quando não me vou livrar de mais coisas vai ser mesmo na zona de batons. Este Essence, este Metal Chrome, eu não uso porque acho que é muito metalizado. Honestly. E portanto, eu acho que vou dar isto a alguém. Alguém vai dar mais uso a isto do que eu. For sure. O resto fica. E aqui a última gavetita. Tem coisas que eu adoro. Eu já não uso muito isto. Estou-vos sincera. Estes dois da Kiko. Portanto, eu acho que vou dá-los a alguém. É um Contouring Pencil e um iluminador. Portanto, eu vou dá-los. Eles são ótimos. Mas eu, o iluminador em creme, tenho utilizado outras coisas. E bronzer em creme, uso sempre, sempre o Soleil Tandes Chanel. Portanto, estes vão para ser dados a alguém. Não estou a fazer grandes progressos, eu sei. Esta ficou assim. Não fiz grandes avanços. Mas olha aí. Temos a continuação dos bronzers. Que já tínhamos continuado com os bronzers, não é? E aqui, eu não me vou desfazer de nada porque... It's all gorgeous and beautiful. Aqui, aqui tem aspas, aspas. Eu não me consigo desfazer. Este aqui eu não uso, ok? Eu prometo. Eu já vos disse histórias vezes. Este foi o primeiro bronzer que alguma vez comprei. Eu não uso isto. Eu tenho um bocado de medo porque este bronzer deve ter para aí 10 anos. Eu não estou a usar. Isto deve ter uns 10 anos. Portanto, eu não uso. Apesar de, tipo, os produtos em pó duram super bem. Guardo como recordação porque foi o meu primeiro bronzer. No entanto, eu tenho a certeza que se eu experimento ao selo ainda estava bom. Mas vá. O resto fica. Ok. De seguida, temos... Tudo coisas que eu não me quero desfazer. Este Sculpting de La Masque eu não uso. Honestamente. Isto saiu duas vezes e eu não usei nem o outro antigo nem este. Portanto, isto vai ser para eu desfazer este Chanel. Eu não uso imenso, mas é um blush em stick. E é o único que eu tenho em stick. E se eu precisar de viajar com um blush, tipo em creme, é este que eu vou pegar. Portanto, aqui... Eu também não vou desfazer de nada. Não vou. I like them all. E aqui está vazio. Sim. Porque, como vos disse, eu já fiz um decladar há pouco tempo. E então tenho uma gaveta vazia. Há quanto tempo é que eu não tinha uma gaveta vazia? I don't know. Mas eu tenho uma gaveta vazia. E estou muito orgulhosa. Depois, passamos para blushes. E começa a saga dos batons. A meia deste acrílico e depois continua na outra. Então, blushes. Eu acho que vocês já sabem o que é que vai acontecer. Eu não vou provavelmente desfazer de nenhum. Este da Model Co. Não, a cor é muito gira. Não quero desfazer dele. E aqui... Então, eu não quero desfazer de nada. Porque o blushes da MAC são a minha vida. E começamos, então, com os batons. E, embora eu me queira desfazer de vários batons, estes liquid lipsticks não serão de certeza. A primeira gaveta é logo os meus sofritos. Que é tipo Kylie, Colour Pops, Capondiz, Udas e não sei o que. Estes não vão. Não vão porque eu adoro os outros. Aliás, já tem é demais. Isto quase não fecha. Aqui, também, não me vou desfazer de nenhum, acho eu. Tenho aqui espaço que, entretanto, tirei o vermelho. Os produtos que eu disse que ia terminar em 2020 estão noutro sítio à parte. Não estão aqui. Portanto, aqui falta o vermelho 01. Mas, também não preciso. Aliás, eu tenho um vermelho 01 pequenininho aqui. Noutra gaveta. Portanto, ela pode vir por aqui. Exato. Pronto. Não é que eu precisasse de mais um, honestamente. Mas, pronto. Já agora, já que eu já o tinha mesmo, passa para aqui. Mas, eu aqui não vou desfazer de nada. Não. Aqui. Sabem o que é que eu me vou desfazer aqui? Destes, da Bourjois. Que, embora eu acho que são ótimos, principalmente para o preço, eu não destoco por causa das cores. Não são de todo cores que eu uso muito hoje em dia. E, se usar, vou usar tipo em barra, tipo os da MAC, o MPS, etc. Que são fórmulas que eu gosto mais. Portanto, embora estes sejam bons, vou dar a alguém. Mas, também, that's about it. Não me vou desfazer de mais nada. Eu este gosto imenso, da NYX. Tenho que dar uma ordem melhor a isto. Obviamente, antes de fazer a minha coleção de maquilhagem, eu vou dar uma ordem melhor a isto. Mas, o resto fica. Pronto. Ok, temos a última acrílica. O último acrílico. E aqui acho que será onde eu me vou desfazer de mais coisas. Porquê? Porque tem muitos. Aqui começa, portanto, a categoria dos glossy lips. O que acontece? Os produtos mais glossy estragam-se mais rápido. Ficam com um cheiro arreio-se muito mais rápido. E, plus, são os que eu menos uso. Porque eu gosto muito mais, como vocês sabem, de match. Ou satins. Ou produtos de maior duração. A verdade é essa. E, portanto, glosses. São coisas muito efêbres. Que eu acabo por não usar muito. E, então, aqui, eu acho que me vou desfazer de algumas coisas. Sendo que, este que será o look fantástico. O meu veio com o aplicador partido. Como podem ver. Acho que dá para ver ali no fim. Se a minha câmera quiser focar. Conseguem ver ali no ponto, hein? Estão a ver? O aplicador fica lá dentro. Portanto, como devem calcular, eu não o usei nenhuma vez. Isto é tipo um lip plumper. Portanto, é aqueles glosses que são transparentes. E que depois deixam o lábio com o maior volume. Eu tenho, portanto, o da Chanel. Que não está aqui, por acaso. Onde é que está o da Chanel? Está aqui. Maximizer da Chanel. Eu tenho o Maximizer da Dior. Portanto, eu não preciso de mais nenhum Maximizer, honestamente. Este é novo. Ainda preciso montar com a ponta estragada. Estes... Ainda uso, vá, que não vá. Estes dois vermelhos. Eu só uso este de Sephora, que está mesmo a acabar por acaso. E mais facilmente quando este acabar, que foi uma das formas que eu mais gostei. Que é o Long Lasting Vino. Isto é muito antigo. Mas o meu está mesmo no fim. Quando este não... Quando eu não uso este, uso o Butter Gloss. Não uso este de Estelada. Portanto, o de Estelada eu vou dar. Porque eu acho que usei duas vezes. Ele não é assim tão antigo. E é muito bonito. Portanto, este vai para dar. E aqui o... Estes ficam... Este da Colourpop eu amo. Este doce. E como vêem, já está para aí a metade. Este Glitter Goals é novo. Este Colourpop Lumiere da Catarina eu quero. Este da Elf eu não uso. Já está para aí a meio. Mas eu vou dar na mesma. E este da Sisley. Eu também não uso muito. O que eu uso muito em clientes é este. O colorinho escuro eu não uso muito. Nem em clientes. Portanto, o que eu vou dar? Este da Sephora é lindo. Este da Tani Bar também. Este também. Este também. Adoro a fórmula destes. Na altura eu queria comprar a coleção toda. Ainda bem que não o fiz. Porque, embora seja das minhas fórmulas de glosses favoritas. Eu não uso muito glosses. Portanto, só me vê que eu não comprei a coleção toda. Mas é a nossa coleção da Memodim. Depois, aqui temos tudo batons que eu não me vou desfazer. Excepto este. Este aqui é mega antigo. É da coleção Exótica. Eu este aqui nem sequer o vou dar. Eu acho que vou só deitar para o lixo. Já, este vai para o lixo porque já é muito antigo. Os outros. Eu vou ficar com todos. Mesmo estes da H&M, que já são dos mais antigos que aqui estão. Eu de vez em quando dou-lhes uso. Ah, não, não, não. Perem, peraem, 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 peraem. Este da Rima deve ter sido um dos primeiros batons que eu alguma vez comprei. Que é o Ginger não sei das quantas. Como é que isto chama? In Love with Ginger. Nem é de toda uma cor que eu gosto muito. É tipo um vermelho alaranjado. Por acaso faz-me lembrar um bocado o Mac Lady Danger. Mas pronto. O batom é bonito. A fórmula é boa. Mas eu não uso isto aos anos. Mas quando eu digo que não toco nela aos anos. I'm serious. Eu não toco nisto aos anos. Portanto, isto vai para o lixo. Porque isto tem muitos, muitos anos. Ok. O resto fica. Lápis de lábios ficam todos porque eu preciso. Eu preciso mesmo de lápis de lábios. Pronto. Depois aqui é que vai levar uma grande razia. Estes daqui são todos batons de... Eu nem sequer vou olhar porque eu estou com um bocado de medo de como é que estes batons devem estar. Porque eu já os tenho há muito, 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 muito tempo e eu não toco em nenhum. É uma grande pena eu estar a mandar isto tudo para o lixo porque isto custou dinheiro. É a vida. Vão todos para o lixo estes. Estes aqui já não são assim tão antigos quanto isso. Se bem que eu não uso muito estes. Eu acho que estes vão para dar. Estes não são assim tão antigos. Sabem que também já são um bocado antigos. Mas eu estes vou dar. Eu acho que eles ainda poderão estar bons. Os da Wet n Wild. Eu não uso já tanto. Mas eles ainda estão bons. Por acaso, para aí, há duas semanas, utilizei para um look do Instagram. Já não sei qual é que foi o que eu utilizei. Eu utilizei um e ele estava bom. E estes também vou deixar. Este de La Masca. Se eu não look fantástico, já é o meu segundo batom de La Masca. É um nudo muito bonito. Mas eu tenho tantos nudos que eu acho que vou acabar por dar. O batom, por acaso, é muito bonito. Eu até tenho um bocado de pena de dar. Mas a verdade é que, desde que eu recebi um look fantástico, usei para aí duas ou três vezes. Portanto, vou dar. Estes daqui que ficam, porque eu adoro a fórmula. Principalmente, há aqui uma cor que é mais escura. Que eu acho que é este. 319. Este Velvet Passion. Que eu acho que é, tipo, maravilhoso. Esta cor é muito bonita. Adoro. De seguida, temos aqui... Vou ter que dar aqui algumas coisas. A verdade é esta. Porque estes eu uso imenso. E quase todos estão a acabar. Quase todos. No entanto, estes lápis. Eu vou ter que dar todos. Até este da Sizzle, que é caríssimo. Eu vou ter que dar, porque não... Estão a ver? Ele está intacto. Eu usei aqui a duas vezes? Três? Este batom. Portanto, eu vou dar todos. O único que eu vou deixar é este Matte Color Bust da Revlon. Porque a cor é absolutamente única. E agora que vem o verão. I'm gonna love it. Ai, este sexy mother pucker da Sopenglory é maravilhoso. Se bem que este já está com um cheiro a ranço. Este vai para o lixo. Está nojento. Os outros estão bons. Creio eu. Deixem-me confirmar. Está bom. Ainda cheiramento. Ai, este é um cheiro tão bom. Este da Revlon. E este da Rimmel. Também ainda tem um cheirinho a frutas. Pronto. Eles estão todos bons. Vão para dar menos este. E estes da Elf são muito giros. Mas... O laranja vai para dar. Porque eu não vejo a usar esta cor anytime soon. Este da Lord & Berry eu usei a semana passada e não gostei muito, honestamente. Portanto, também vai para dar. E estes. Estes da Maybelline eu adoro. Adoro. Acho que são maravilhosos. Este da Nars. Também gosto muito. É bem suave. Eu comprei... Foi um dos primeiros produtos que eu comprei da Nars até. E este aqui que é um acinzentado que eu adoro. Cada vez que eu uso este batom toda a gente me diz que eu estou com um ar doente. E eu adoro ver-me com ele. Portanto, eu não vou desfazer nem pensar. E este da Nars também foi um dos primeiros produtos ali. Estes dois foram os primeiros produtos que eu comprei da Nars. E está a precisar de ser afiado. Certo? Eu não tenho um afié onde caiba este lápis gigantesco da Nars. We have a problem. Já. Tenho que resolver esta situação. Ainda bem que estive a mexer nisto. Porque agora sei que preciso de um afio daqueles gordos. Pronto. E a última gaveta. Temos aqui aleatórios. Estes são dos meus batons favoritos de sempre. Que são os da Jojo Armani e os rujo da Armani. Tenho tipo imensos. Como estão a ver. Tenho cinco. Estes da Amplify da MAC. São uns glosses que foram de edição limitada há uns anos. São muito antigos. Mas eu adoro. Não há nada como estes glosses. E eles já não fazem. E eu adoro. Este ink da Chanel é maravilhoso. Este liquid spray. Estes são todos produtos relativamente novos até. Estes da Chanel é que são os mais antigos. Mas eu uso-os bastante. Estes também são novos. Estes saíram na Look Fantastic. E embora eu não ame. Quando usei o ano passado na Grécia. Adorei ver-me com a cor. Portanto vou deixar. Só porque é uma cor muito única. A fórmula não é nada especial disto. De doce. Não é uma fórmula espetacular. Mas a cor é muito gira. Portanto aqui fica tudo. Oh my god. Mas sabem o que mais? Acho que foi mega produtivo. Porque olhem lá a quantidade de espaço. Que eu deixei livre. Para orientar as minhas coisas. Acho que isto foi um sucesso. Não sei o que é que vocês acharam. Acho que este. Foi mais bem sucedido. Eu não estou conseguindo falar. Foi mais bem sucedido do Coolie Clutter Part 1. Tipo do rosto e de olhos etc. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que achem que eu tenha portado um bocadinho melhor agora. I hope so. Eu estou a gravar tudo no mesmo dia. Espero que tenham gostado. Espero que estejam orgulhosos de mim aí desse lado. Por me ter portado bem. Por me ter livrado. Com um monte de coisas. Olhem lá o saco. O saco está tipo cheio. Mas acho que vocês conseguem perceber. Que está ali imensa coisa. Para dar. O Cheese Dereless. Acho que foi muito positivo. Tem um saco mesmo super super pesado. Coisas para dar. Tem várias gavetas vazias. Prontas para serem cheias. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ativar o canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.